Uma usina da região realizou hoje um feirão de empregos oferecendo 700 vagas nas mais diversas áreas. Oportunidade que atraiu milhares de pessoas em Olímpia. Gente que enfrentou uma fila gigantesca, sol forte, muito calor. Tudo para tentar aí uma colocação no mercado de trabalho. O tamanho da fila impressiona e mesmo com o passar do tempo, ela não diminui. Mais e mais pessoas iam chegando ao ginásio de esportes de Olímpia, onde estava sendo realizado o feirão de empregos. Cada um tentando se proteger como pode do sol e do calor. Afinal de contas, sair da condição de desempregado é o mais importante por aqui. É muito difícil com a desempregada, né? Você não tem nada. Não pode se organizar, não pode fazer uma conta? Não pode fazer nada, né? Fica uma pessoa parada, desempregada, né? Tereza veio de Colina. Ela conta que está à procura de um emprego há mais de dois anos. Difícil, muito difícil. Filhos para cuidar, casa para manter. 700 vagas estão sendo oferecidas para a Safra 2019 e 2020. Centenas de oportunidades que se tornam pouco expressivas se levarmos em conta o número de concorrentes. São mais de 4 mil pessoas. Interessados como o Paulo, que já trabalhou para o grupo e está há nove meses desempregado. Ah, é difícil, é complicado. A situação fica, chega num ponto que a gente entra em desespero, na verdade. Então, vamos tentar a sorte aí agora, né? As vagas abertas são para as áreas industrial, agrícola, laboratórios, automotiva e manutenção em 4 cidades da região. E apesar de temporárias, podem ser uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Todo ano a gente consegue efetivar em torno de 40% desse pessoal. Então, eles têm oportunidade, sim.